Bom dia. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Obrigado. Vamos começar então este momento da partilha da palavra do Senhor como palavra de oração. Creio que a presença de Deus está aqui. E como o tema deste mês é o tema da oração, não há nada melhor que nós começarmos então o nosso culto e o nosso momento de partilha da palavra em uma palavra de adoração. Adorar a Deus através também da oração. Vamos baixar então a nossa face e agradecer a Deus. Pai, é um privilégio para nós tão grande poder estar diante da Tua presença, Te adorar, poder louvar-te através de músicas, através de louvores, de hinos. É um prazer tão grande poder estar diante da Tua presença e poder Te adorar, poder conhecer mais de Ti, Pai. Que a Tua presença, que a consciência plena da Tua presença, de quem Tu és, possa estar a nos sobrepujar, possa estar a transbordar as nossas vidas, não apenas nessa manhã, mas que isso torne-se uma realidade nas nossas vidas também, Pai. Nós oramos isto no nome de Jesus, agradecendo-te novamente e adorando-te pelo privilégio de poder estarmos aqui em adoração. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema, como eu já falei deste mês, então, é o tema da adoração. Nós temos visto isso desde a Páscoa, em que o Antônio Rodolfo, então, trouxe este tema. E é um tema no qual nós temos visto vários aspectos. E é uma difícil tarefa, então, depois de tanto tempo, continuar a falar sobre adoração, especialmente porque é um tema que é tão abrangente e, ao mesmo tempo, tão profundo. É um tema que, ao longo da Bíblia, nós encontramos adoração, literalmente, do início até o fim. E pelo fato da adoração na Bíblia ser tão extenso, mas ao mesmo tempo tão profundo, é tão difícil eu, em 20, 25 minutos, trazer alguma coisa que possa sumarizar. Pronto. Aquilo que a Bíblia nos traz. Então, eu gosto sempre, quando eu penso em adoração, eu gosto sempre de colocar as coisas em perspectiva. Quer dizer, nós estamos a adorar. Adorar quer dizer, não é uma comparação do tipo, eu gosto de gelado ou eu gosto de café. É do tipo, é algo pela qual nós rendemos a nossa vida. Quer dizer, nós estamos a adorar a Deus. Então, eu gosto de colocar as coisas em perspectiva no sentido de saber quem Deus é, o que eu estou a adorar, a quem eu estou a adorar, para, então, eu colocar-me na minha posição de adorador, de criatura, a adorar ao Criador. Então, eu gostaria, então, de introduzir este tema, convidando, então, o Joaquim, o Kim Rogério, a ler, então, um pequeno texto que eu pedi a ele para ler, que vocês não se enchem da minha voz. Um texto em que Deus fala, é um texto em que Deus fala, é ela falar connosco. Está. Ótimo. Antes de criar os céus e a terra, eu existia. Quando a terra e tudo que nela desaparecerem, eu continuarei a existir. Eu seguro o universo, do menor átomo até a maior galáxia. Tudo está em minhas mãos. O sol está escondido na minha sombra. Eu puse a terra sobre os alicerces e descanso os meus pés. Sou o meu. Eu agito as águas dos oceanos. Os meus dedos. O meu sopro. O forma. As montanhas. Eu sou inteiramente santo e completamente único. Não há nenhum antes de mim e nenhum como eu sou. Quem pode questionar o que eu fiz ou o que farei? Meu reino eterno existirá para todo o sempre. Eu sou o governante sobre os reis da terra. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o rei dos reis. O rei justo. O rei dos judeus. O rei da glória. O rei das eras. O rei do céu. E eu sou o senhor dos senhoras. Eu sou o Deus de Abraão. Isaac e Jacó. Eu sou Jeová Jiré. O Deus que prové. Eu sou o Jeová Rafa. O Deus que cura. Eu sou o Jeová Mekadês. O Deus que santifica. Eu sou o Jeová Rafa. Eu sou o teu pastor. Eu sou o Deus altíssimo. Teu libertador. Teu redentor e salvador. Eu sou o teu escudo. A tua força. E teu defensor. O eterno que existe para sempre. Eu sou o alfa e o ómega. O princípio e o fim. Antes de mim. Não havia nenhum outro Deus. Nem haverá depois de mim. Eu sou o eu sou. O senhor. E além de mim não há outro salvador. Além de mim. Não há outro salvador. Qual a nossa reação diante deste Deus? É este Deus a qual nós temos o privilégio de estar em sua presença. É este Deus a qual nós temos o privilégio de poder adorar. De poder nos render-nos a Ele. De poder nos submeter. E quando eu coloco isto em perspectiva. Então eu posso começar a descrever o que é a adoração. Porque a adoração nada mais vai ser. Pode passar o próximo, por favor. A adoração então nada mais vai ser. Do que apenas uma resposta. Da criação ao Criador. Nada mais vai ser. Do que uma resposta adequada. Como o Carson diz. Uma resposta adequada a Deus. De todos os seres. Cientes e morais. Atribuindo toda honra. E valor ao seu Criador. Precisamente porque. Ele é digno. Simplesmente porque ele é digno de receber toda honra. Toda glória. Todo louvor. Toda adoração. O Nelson Bumilcar. Que esteve aqui. A pregar também alguns domingos atrás. Ele deu uma definição de adoração. Que eu gostei muito também. Gostava de citar novamente. Ele diz. Somos criados para refletir o Criador. Portanto. A adoração. É voltar ao propósito. Para qual fomos criados. Tornamos mais semelhantes. Semelhantes a Cristo. Nós nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E da mesma forma como Cristo. Que é a encarnação. De Deus. Que adorou perfeitamente. Ao Criador. Nós então. Ao nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Também encarnamos a. Encarnamos a adoração. Portanto. A adoração. Nada mais é do que uma resposta. Aquilo que ele é. Mas também uma resposta daquilo que ele fez por nós. Ao morrer na cruz. Dando-nos a oportunidade de viver. A nossa eternidade. Com ele. Com este Deus maravilhoso. Mas. Adorar também. Não é apenas reconhecer quem ele é. Ou o que ele fez. Mas. É sem submeter-se ao seu senhorio. Em amor. E obediência a sua vontade. E. Porque sem submissão. Não há amor. Não há adoração. Sem obediência também. Não há. Adoração. Eu. Eu. Eu comecei a pensar a respeito do que é adoração. E. Até onde a adoração vai. Quando a adoração começou. E. E comecei a pensar em diferentes pessoas. Diferentes atitudes do nosso coração. Que nos levam. A adorar a Deus. Ou a não adorar a Deus. O que é adoração. Portanto. Nós já vimos o que é adoração. Agora. Eu gostava de colocar novamente. Olhar de forma muito ampla. Para depois. Vir a nossa realidade. Quando começa. E quando termina a adoração. Eu gostava então. De colocar isso em perspectiva. Novamente. Baseado no texto. Que o Joaquim. Que o Joaquim Rogério leu. Colocando. Deus. Em perspectiva. Nós sabemos que Deus. Ele vive eternamente. Portanto. Imaginem que. Esta linha aqui. É a eternidade. Portanto. Deus vive. De eternidade. Até a eternidade. E eu vou pegar agora. Uma pequena fatia. Desta eternidade. Para resumir. A história da humanidade. Portanto. Eu vou ampliar. Aquela pequena fatia. Em uma. Mais uma. Por favor. Vou ampliar então. Esta pequena fatia. Da eternidade. E eu vou colocar. Em que. Neste começo aqui. Houve. A criação. Vai aparecer. Onde vai aparecer. Obrigado. Esta linha aqui. É a criação. E esta linha aqui. É quando Jesus volta. Portanto. Do início da criação. Até. O final da criação. E quando Jesus volta. E nesta. Faixa de tempo aqui. Em que. Aconteceu. Aconteceu. Todas as coisas. E aquilo que a Bíblia nos relata. Portanto. Aqui à esquerda. Nós temos. Nós sabemos. Que. Quando Deus criou. A criação. Deus criou. Todas as coisas. Com um propósito. Já pararam para pensar. Qual é o propósito. Da criação. Qual é o propósito. Do universo. E a duração. Romanos. 9. 23. Nos diz isso. Eu estava a ver ainda. Hoje de manhã. John Piper. A falar a respeito disso. E ele diz. E então. Romanos. 23. Nos mostra. Exatamente isto. Que Deus criou toda a sua criação. Para. Que nós possamos glorificar a Deus. E aqui glorificar. Eu vou colocar como um sinônimo. De adorar a Deus. Portanto. Este é. Este nada mais é do que o propósito da adoração. Mas. A adoração. Ela de alguma forma. Parou de ser plena. E parou de ser completa. Quando houve a queda. Em Gênesis 3. Infelizmente. O homem pisou na bola. A adoração plena e perfeita. Deixou de existir. Quando o homem decidiu. Seguir os seus próprios caminhos. E ao longo de toda. A Bíblia. Ao longo de todo. O Antigo Testamento. Nós vemos Deus. A tentar. Não a tentar. Mas sim. A revelar-se. E a resgatar. O homem. Da sua perdição eterna. Até que então. Em um momento. Do tempo e da história. Em um momento. De toda a eternidade. Cristo. Fez-se. Homem. O eterno. Aquele que é de eternidade. A eternidade. Fez-se. Palpável. E fez-se. Limitado. Ao tempo. E ao espaço. É algo que nós não conseguimos compreender. Porque Deus. Ele vive uma outra realidade. Em que ele não está preso. Ao tempo e ao espaço. Este é o Deus. Ao qual nós servimos. E este Deus. Que se fez carne. Que tornou-se palpável. Que decidiu revelar-se ao homem. Também decidiu restaurar. A plena. Adoração. E a perfeita. Adoração a Deus. E aquilo então. Que Romanos 9 diz. Romanos 9. 22 e 23. Diz que o propósito do universo é trazer glória a Deus através da revelação do seu caráter e da salvação dos pecadores. O facto de Jesus encarnar-se e logo em seguida morrer pelos nossos pecados. Esta foi a maior expressão de adoração que já existiu na face da terra. Na história da humanidade. O maior ato de adoração que já existiu foi a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus glorifica a Deus quando através da sua morte e através da sua ressurreição. João 17.1 diz. Jesus diz em sua oração. Ele diz. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. No ato mais absurdo do mundo. No ato mais impensável em que Deus decidiu dar a sua própria vida por meros pecadores como nós. Ali ele glorificou a Deus. Por quê? Porque ele decidiu render-se em amor e submissão a Deus. Ao Pai. Portanto, este ato de adoração a Deus, através da morte de Jesus, só foi possível porque Cristo Jesus decidiu. Ó no Getsemane, quando orava. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Este ato de adoração foi apenas possível porque Jesus também decidiu dizer. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E o quão difícil foi para Jesus, como sendo homem, ter dito aquilo. Mas ele disse. Em amor, ele submeteu-se à vontade do Pai. E por que é que eu digo isso, então? E, claro, então, ao longo, nesse período da história, nós estamos... Uai, eu vou ser mais ou menos generoso e dizer que nós estamos a chegar perto da vida de Cristo. Então, e esta é a perspectiva redentida da criação. É isto que nós encontramos na Bíblia. Ao longo do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós estamos a viver o Novo Testamento. Em que Cristo, através do Seu Espírito Santo, trabalha em e através de nós para glorificar o Seu nome. Através da salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, voltando ao... Mais um, por favor. Voltando, então, à questão da submissão. Por que eu digo que submissão e amor e obediência andam de mãos dadas com a adoração? Então, eu trouxe aqui o texto de Mateus 7. Se quiserem abrir também. Vou dar uma japinha aqui. Mateus 7, 20 a 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, eu lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim todos, a vós que praticais a iniquidade. Reparem aqui esta íntima correlação. Esta íntima conexão entre fazer a vontade do Pai. Entre obedecer a Ele. Não porque fomos mandados. Não com um beiço do tamanho do mundo. Mas sim em amor. Porque nós decidimos nos submeter a Cristo. Porque sabemos que não existe nenhuma outra decisão mais sábia do que submeter-se àquele que é de eternidade a eternidade. Que existe de eternidade a eternidade. E isto, então, me leva ao meu segundo ponto. Que é abordar, então, algumas questões do que se parece com adoração, mas por si mesmo não é adoração. E é provável... Lá está. Se calhar estou a chover no molhado. É provável que vocês já sabem disso. Mas eu tive a pensar, por que as pessoas ao nosso redor realmente não conseguem, não sei, incomoda-me o facto de que muitas pessoas, por exemplo, dizem, eu conheço a Deus. E acham que pelo facto de conhecerem a Deus, podem ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu comecei a pensar, então, mais fundo a questão e, quer dizer, Tiago, onde é que eu estou? Vamos lá ver. O conhecimento de Deus em si, por exemplo, Tiago. Tiago 2, 18 e 19. Ele diz, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a fé, sem dúvida... Desculpe. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé, pelas minhas obras. Tu crees que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Reparem que aqui, tanto a fé, quanto o conhecimento de Deus por si só, não são o suficiente para nós adorarmos e para nós restaurarmos a nossa adoração. Aquela adoração plena que existia antes da queda. Portanto, o conhecimento, as palavras de Jesus em Mateus, nos dizem que o conhecimento em si só, não basta, não basta nós conhecermos quem é Jesus, se não fizermos a sua vontade. É verdade também que o diabo, que já esteve na presença de Deus e que conhece a Deus muito mais que nós conhecemos, também poderia dar uma aula de teologia. Mas o conhecimento do diabo a respeito de Deus, necessariamente não o faz glorificar a Deus. Então, por que razão o meu conhecimento único e exclusivo sobre ou a respeito de Deus me fará glorificar e honrar a Deus? Quer dizer, o conhecimento por si só, ele não vai me fazer adorar a Deus. Mas sim, se o meu conhecimento estiver arraigado, a minha submissão a Deus. Da mesma forma, o ter fé. Este, de longe, é o que eu mais ouço todas as pessoas a dizerem, Ah, mas eu tenho muita fé, eu não vou à igreja, mas eu tenho muita fé, sempre faço as minhas orações em casa. Eu não estou de forma alguma a duvidar do coração genuíno das pessoas. E também não estou a duvidar que se calhar aquele é um passo mais perto que aquela pessoa está a dar, de realmente chegar-se a Deus de forma mais próxima. O que eu quero dizer é que nenhum desses três, por si só, o facto das pessoas terem fé por si só, vão fazê-las adorar a Deus. Portanto, é verdade que o facto das pessoas dizerem que têm fé ou que creem pode ser algo genuíno, mas a verdade é, estás a colocar a tua fé no lugar correto, porque idolatria, que é o oposto da adoração, é justamente nós colocarmos a nossa fé em qualquer outra coisa sem ser Deus. e incomoda-me profundamente, e deixa-me profundamente triste quando as pessoas ao nosso redor não conseguem ver isto. E como eu gostaria de poder simplesmente abrir-lhes os olhos e simplesmente dizer que a tua fé e a tua confiança deve estar em Cristo de forma única e exclusiva, porque não é de outra forma que nós vamos ter a vida eterna. Então, o último ponto é a questão da gratidão, que nós também sempre ouvimos ao nosso redor e dizemos Ah, eu sou muito grato a Deus. Ou então, às vezes, até como uma escusa a dizer que não querem comprometer-se muito com as coisas da igreja, ou que não querem comprometer-se com Cristo, as pessoas dizem Eu tenho muita fé, eu faço as minhas orações, sempre sou muito grato a Deus. Bem, isso pode ser apenas uma escusa, dizer Não quero nada contigo, eu tenho a minha vida e eu acho que sei de mim com Deus muito bem. E dar graças é uma forma de adorar. Mas a adoração, a nossa adoração será incompleta se a gratidão do nosso coração não estiver arraigada com aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Quer dizer, eu posso também estar muito grato porque o Sporting ganhou ao Porto no mês passado ou porque ele não perdeu do Benfica na semana passada Mas, se calhar, isso pode até deixar a minha semana mais feliz Mas, de forma alguma, isso altera a forma como eu vejo a Deus Também não altera, talvez, a forma como eu trato o meu próximo Também não altera o meu caráter Reparem que, tanto as palavras de Jesus quanto as palavras de Tiago em que Jesus começa Jesus começa a dizer em Mateus 20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis E Tiago também diz Deixa eu encontrar o Tiago Tiago também diz Tu tens fé, eu tenho obras Mostra-me a tua fé A tua fé sem obras E eu te mostrarei a minha fé Pelas minhas obras Reparem que, tanto Jesus Quanto Tiago Abordam a questão da nossa coerência Através das nossas atitudes Então, existe uma relação Entre a nossa atitude Entre a nossa coerência de vida E a nossa fé E a nossa adoração a Deus Quando nós realmente obedecemos a Deus E decidimos Nos submetermos a Ele E, portanto, eu gostaria de terminar, então, este momento A refletir Sobre como Um último, se faz favor Sobre de que forma A adoração Ela Transforma a nossa vida E ela transforma A forma como nós vemos a Deus A verdade é que eu venho diante de vocês E pergunto De que forma A adoração transforma a vida de vocês De que forma A consciência A consciência Sobre Sobre quem Deus é E aquilo que Cristo fez na cruz De que forma que isso tem afetado a tua vida De que forma que nós estamos A submeter-nos Diante da vontade soberana de Deus Em todas as coisas Quer dizer, porque Todo o resto Da nossa vida cristã É uma consequência De nós nos submetermos a Cristo E de realmente Adorarmos E darmos a Ele glória Por quem Ele Por quem Cristo é E darmos a honra e a glória Que lhe é de vida Portanto, eu coloquei Ele A submissão é o caminho Para a perfeita adoração E E que outra reação Eu poderia ter Se não é ser Quer dizer O facto O facto de eu saber Que Cristo é de eternidade A eternidade O facto de eu saber Que Cristo não impõe Nenhuma condição A mim Para eu adorá-lo Porque Ele me aceita Da forma imperfeita Ele me aceita Como eu sou Ele ama-nos Da forma como nós somos Se Ele ama-nos Se Ele não impõe Nenhuma condição Se Ele Se Ele simplesmente Aceita-nos Se Ele veio Para salvar-nos E se Ele quer Que o único propósito O propósito último Não o único Mas o último propósito Pela qual Cristo salvou-nos É para que nós possamos Restaurar a adoração Que lhe é de vida Qual outra resposta Que nós temos de dar A Cristo Se não Entregarmos Entregarmos-nos Todos os dias A Ele Se não realmente Buscarmos Olhar para a Bíblia E ver de que forma Que nós podemos Realmente levar Este livro a sério E realmente Fazer diferença Quer dizer A nossa responsabilidade De falar de Cristo As pessoas Torna-se um privilégio Após nós colocarmos Isso diante Diante de Deus Em perspectiva O facto de nós Termos o conhecimento De tudo isso Traz-nos a responsabilidade De sairmos Da nossa zona De conforto E de realmente Adorarmos a Deus Através da salvação De outros Através Da partilha Da palavra Para que outros Possam também conhecer Para que Cristo Possa ser realmente Exaltado Eu precisava então Terminar com uma oração Amado Pai Entendemos-nos a Ti Pai Porque a Ti é de vida Toda honra Toda glória Todo louvor Toda adoração Senhor Jesus Não há nada mais Em nossa vida Que seja mais digno Do que nós Sacrificarmos a nossa vida E dar-nos tudo E por inteiro A Ti Pai Nós entregamos As nossas vidas Os nossos sonhos Nossas perspectivas As nossas finanças O nosso casamento A nossa família O nosso trabalho Pai Todas essas coisas Nós queremos ver Através dos Teus olhos Pai Que todas essas coisas Possam ser instrumentos Para a Tua glória Deus Todas as coisas Que nós façamos Seja o mais simples Como beber um café Durante o dia Pai Que todas as coisas Do nosso dia Possam glorificar O Teu nome Pai Que nós possamos Fazer isso Para Ti Que nós possamos Realmente dedicar A nossa vida Pai Para Te servir E para entregar a Ti Nós Te agradecemos Por este privilégio E saímos daqui Simplesmente De forma Muito humilde Deus Entregar-nos a Ti Pai Muito obrigado Pela Tua graça E pela Tua glória Em nome de Jesus Amém Amém